Formaçãozinha urgente sobre Alan Ruiz, que obviamente é importantíssimo para o nosso grupo. Se ele estivesse em campo ontem, ou estivesse pelo menos relacionado para poder ajudar o esporte, poderia, poderia, né, a gente tivesse criado mais algumas oportunidades, ou incomodado um pouquinho mais o Atlético Mineiro com a postura em que o esporte fez, em que o esporte colocou, palmas para o esporte que tudo recebeu. Eu até ia colocar um perfuminho aqui. Inclusive, eu não quero encerrar o dia sem te desejar. Feliz Dia do Trabalhador para todo mundo, que o Papai do Céu possa abençoar cada um, que o Papai do Céu possa derramar chuva de bênçãos e de saúde para trabalhar cada dia mais, para honrar, né, os seus, tanto mamãe quanto papai, quanto irmão, filho, esposa, namorada, ficando, bicho de Maria do Céu. Vai com calma, amanhã é quinta, né, agora não era para esse feriado ser sexta. Vou colocar um perfuminho aqui para te trazer a notícia de que Alan Ruiz viajou para encontrar o elenco. e, sim, vai estar relacionado para a partida, já no instante, né, para a partida contra o Coritiba, depois de amanhã, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E, assim, confrontozinho pesadinho já na terceira rodada, um Coritiba de Guto Ferreira, que quase que não ganha do Brusque, meu filho. Dentro do Guto, foram para duas partidas dentro de casa, contra o Brusque, domingo, e agora vai contra o Esporte, depois da manhã, sexta-feira. Quase que não ganha do Brusque, mas ganhou. 1 a 0, gols 40, o Brusque perdeu o gol na cara no final. E agora vai encarar um Esporte totalmente motivado, apesar da derrota, a torcida deu uma confiança a mais, o técnico, em um ótimo momento, com o clube, com a diretoria, muito, muito também com o seu torcedor. Enfim, claro, mas um Esporte também cansado, um Esporte que não descansou, assim como o Coritiba descansou. Um Esporte que vai ter o retorno de Alan Ruiz, que vai ter o retorno, obviamente, de Barleta, que vai ter desfalque de Zé Roberto, isso até o fim desse mês, que a gente entrou hoje, dia 1º. Mas, ao mesmo tempo, dá para a gente olhar para essas circunstâncias, e torcer para que o Esporte faça, assim, mais um bom jogo, com essa filosofia que implementou ontem contra o Atlético Mineiro, com esse jeito, com esse espírito de jogar, porque a Série B pede isso, e isso tende a ser muito suficiente nessa competição, que a gente tem como parâmetro, sim, um Atlético Mineiro que é mil vezes melhor que o Esporte, em condição financeira, em condição de estrutura, e muito, muito mais de qualidade, tá? Então, a notícia urgente que a gente precisa colocar para vocês é essa, Alan Ruiz, e claro, é uma notícia urgente porque é um cara que traz uma importância para o time, ele é muito importante para o time, não dá para a gente dizer outra coisa, é importante, sim, tá? Alan Ruiz é importante, é um meio que, quando ele está em campo, o reserva é Tite Ortiz, quando ele não está em campo, quando ele está relacionado, ou vice-versa, o reserva de Tite Ortiz é Pedro Vilhena, o Esporte perde muito na qualidade técnica, e aí tem Barleta, que já foi relacionado, jogou o segundo tempo do jogo de ontem, que deve ser aproveitado para o jogo contra o Coritiba, tá? Tem Lucas Lima, que jogou bola, mas foi poupado já para a entrada de Christian Barleta, para ficar naquele, né? Tem competição, gente, a maior competição que o Esporte disputa esse ano, para o Esporte, para o clube, para as finanças, para tudo que o Esporte pensa nos próximos anos, nas próximas temporadas, de ficar bem sã, é voltar para a Série A. Então, a Série B de 2024 para o Esporte, é a competição que tem como objetivo, claro, ganhá-la. E ganhar ela não é só com título, que seria muito, muito massa, muito bacana, com o Mariano Souza, com o time, porque aí seria o fruto, seria o bônus pela campanha maravilhosa, que, obviamente, vai fazer se conquistar. Mas, ganhá-la, eu me refiro, a ser, ou estar entre os quatro. O esporte tem time, o esporte tem postura, o esporte tem espírito. E eu, ontem eu disse, falo aqui, o esporte tem postura de time que vai subir. O esporte tem postura de time que não vai ter medo de nada e nem ninguém nessa competição. Se alguém pensou, pode parar de pensar. O esporte tem time para, com certeza, bater de frente com qualquer equipe de futebol que, hoje, disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, isso dá para a gente colocar, dá para a gente anotar, dá para a gente fazer com que isso adentre, obviamente. Tem erros? Tem. Tem críticas que a gente vai fazer durante essa temporada? Vai. Só que, ontem eu gostei desse ímpeto, dessa filosofia implementada pelo Mariano Sosso, desse DNA que volta para o esporte, que isso realmente me dá um... Porra, eu gosto disso, cara. Eu gosto disso. Eu gosto de não ter medo, de não se acovardar. Olha, você vai jogar, perdeu ou ganhar, mas está jogando, sem medo. E é isso que tem que acontecer. É isso que tem que ser, realmente, a filosofia de trabalho de Mariano Sosso. Agora, o Alan Ruiz puxou foto no seu Instagram, no story, colocou, volvemos, voltou, obviamente, se encontra com a equipe que já deve estar viajando para o Paraná, para a Curitiba, onde sexta-feira, às 20h, 20h30, não tinha necessidade de ser de nove meses de jogo, não era para ser umas sete horas para que os caras voltassem. Mas aí é pensar no seguinte, sexta-feira joga, ah, mas jogou terça, beleza, joga sexta. Mas só vai jogar, ah, o outro sábado, na próxima semana. Então, depois de sexta agora, o esporte só joga, olha, passa domingo, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. nove dias para uma outra partida. Então, é bacana também entrar querendo vencer e mirar uma sequência, uma abertura de jornada de Série B. Imagina, três jogos, três vitórias. O esporte tem futebol para isso, o esporte tem atletas, tem elenco para isso, tá? Então, aguardemos para ver o que vai acontecer. Lembrando que o esporte, né, vai para a sua terceira rodada de Série B e tem dois jogos, duas vitórias, uma por 3x2 no Amazonas e uma por 2x0, jogo tranquilo, dentro de sua casa, estava lá contra o Vila Nova e obviamente sabendo que é, sim, um dos principais times e é, ou depois do Santos, o melhor time dessa Série B. Ah, Nicola, mas é, no papel, teoricamente, e no futebol, porque o esporte joga um futebol que sim, dentro de casa vai ser muito difícil alguém bater e fora de casa vai jogar do mesmo jeito para vencer, vai perder, vai, muitas partidas por aí, porque o jeito de jogar realmente, o esporte ele coloca, né, o jeito de jogar, ai meu Deus, não gosto não, tem torcedor que diga, meu Deus, tem necessidade disso, tem não sei o que, mas é o DNA que Mariano Souza quer colocar no clube, isso, demora um pouquinho, demora, e na Série A com o melhor jogador isso pode funcionar cada vez mais, é ter paciência, é uma nova filosofia de trabalho de Mariano que dá ao torcedor com o Bruno Negro uma certeza de que o time se acovardar não vai, e isso, eu gosto, e isso é meu caminho andado na minha filosofia de se ver futebol, sabe por quê? Porque perder e ganhar faz parte, agora se acovardar não pode fazer parte do futebol porque você, como esporte, é uma equipe que tem que realmente jogar, e dentro da Série B eu falo nela, eu estou falando tudo isso que eu falei para vocês, coloquem para a Série B, é a competição que a gente disputa esse ano, para a Série B tem que ser assim, para a Série B contra o Ituano tem que jogar assim, contra o Brusque Fora tem que jogar assim, coisa que o esporte não jogava com o Claudinei Oliveira, com o Ederson Moreira, com o Guto Ferreira, o esporte não jogou assim nunca, com o Mariano Souza as coisas vão mudar, com o Mariano Souza as coisas mudam, então o Alan Ruiz já viajou, vai se juntar ao elenco e deve estar relacionado para a partida, deve, pelo menos não sei se começa como titular, acredito que não, porque tem uns joguinhos que ele não está lá, deve ser Tito Ortiz que deve começar, mas ele está no banco, deve entrar, deve voltar gradativamente com o Mariano Souza, e aí, olha o banco do esporte agora, Fábio Matheus, Alan Ruiz, Barleta, e assim, já dá uma, dá um up, no esporte ali para enfrentar um Coritiba que também é chato, tem o Guto Ferreira lá que conhece a Série B, pressionado, toda a vida o Guto lá no Coritiba, e o esporte tem nada a ver com isso e vai para ganhar, essa terceira rodada de Série B. Ó, Ralf, baterias para tu, as melhores baterias para o teu carro, para o teu automóvel, seja ela nacional ou importado, claro, teu carro, ou teu automóvel aí, seja nacional, seja importado, tem bateria para ele sim, direto de Jardim Paulista com instalação gratuita, com socorro na hora que tu ligar, ah, meu Deus, deu pane aqui na estrada, só é legal, é Ralfinha, vem para aqui, vem, eles mandam os profissionais maravilhososos que lá trabalham para o teu carro, para o teu automóvel sair sã e salvo de todas as aventuras que ele pode dar, bateria sempre tem que ser mudada, se liga nisso, choro do coração, estamos juntão sempre, fiquem com Deus, já já a gente volta.